São pessoas que cantam, são pessoas que dançam, são pessoas que cantam e dançam. Onde chegam, chocam, põem a perna e a voz lá. São homens, são mulheres, são desenhos, são inventos. São e sabem que são chocantes, cantam e dançam, falam vários instrumentos. Onde chegam, chocam, põem a perna e a voz lá. São pessoas que cantam, são pessoas que dançam, são pessoas que cantam e dançam. Onde chegam, chocam, põem a perna e a voz lá. São homens, são mulheres, são desenhos, são inventos. São e sabem que são chocantes, cantam e dançam, falam vários instrumentos. Onde chegam, chocam, põem a perna e a voz lá. Onde chegam, chocam, põem a perna e a voz lá. São pessoas que cantam, são pessoas que dançam. São pessoas que cantam e dançam. Onde chegam, chocam, põem a perna e a voz lá. São homens, são mulheres, são desenhos, são inventos e são. E sabem que são chocantes, cantam e dançam, falam vários instrumentos. Onde chegam, chocam, põem a perna e a voz lá.